MÚSICA 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 vídeo e barque as notificações em para não perder nenhum vídeo em mano muito fácil eu vou ensinar para vocês o segredo aqui beleza eu vou deixar aí na tela é o momento que o momento certo que ele pula beleza que é 3600 de vida 2600 1400 e 700 beleza você marcando deixa marcado no papel ou algum local é que esses são os momentos exatos que ele vai efetuar o pulo então você sabendo dessa técnica e essa estratégia vai ficar muito mais fácil para você ficar fazendo a eliminação dele beleza mano então essa dica aí foi do espaço jovem beleza o grande salvei só vou fazer aqui já o começo da eliminação dele ó mantendo sempre longe dele beleza galera ver quem que ele tá atrás ó beleza já rolou aqui a primeira primeiro pulo dele e a bala mete bala não tem segredo sucesso e agora tá vindo atrás de mim aqui mano e olá segundo pulo beleza 2600 marcou então é sucesso vamos lá e quando a gente tá logo de metralhadora com de hk lá é só bala de hk mano ó sentada beleza ele vai pular de novo daqui a pouco pera aí já está ali para cá ó ó 1400 agora vai ser o último pulo dele vamos fazer já a eliminação dele vamos lá galera lá tá todo junto mano ó ó ó ó eita opa agora sim vou arrastar ali para cá E aqui é sem massagem, mano É bala no coco, beleza? Olha os itens aí, sucesso, beleza? Já conseguimos aí, deixa eu pegar tudo aqui E voltar lá pra base rapidamente Porque a radiação aqui já tá como, ó Beleza? Mano, tamo junto, vambora O que você tá fazendo aqui, mano? Vamos lá, vamos lá, sim, bora Sucesso, mano, fez sucesso Vamos lá E botamos aqui na base, ó Os itens que a gente conseguiu, beleza? Nesta primeira ida Agora vamos, a gente vai lá de novo Eu vou com essa arma aqui, mano, HK Muito boa Eu tô com essa roupa aqui, tipo, combate também Que eu comprei, mano Mostrei pra vocês aí no vídeo comprando esse item aí Então a gente já conseguiu indo lá Com essa, são três vezes, hein? Então dá pra usar ela muito bem Vamos lá, chamar aqui a galera de novo Mano, e é muito bom É muito fácil, mano É só você decorar isso daí Beleza? Momento certo que ele pula Eu vou usar essa arma até o final Mandar um grande salve pro freg aí também, mano Tamo junto, velho Agora sabe o segredo aqui Vamos fazer direto aqui o boss, hein? Atrair aqui ele novamente Ele abriu o devorador de novo, mano Ó lá, ó Sempre mantendo distância, beleza? Ele tá focado em mim Ó, vou lá até ele pra cá Ó lá, ó Primeiro pulo, beleza? 3.600 Nossa, mano Rapaz Rapaz Tipo no geral ali, hein? Ah, o negócio é o seguinte, mano Mantenha-se afastado dessas áreas tóxicas aqui, beleza? Porque senão a sua roupa vai quebrar mais rápido E a radiação vai comer mais rápido também, beleza? Ó lá, deixa eu sair daqui Ó lá, já era também, mano Antes de vir pro boss Tome bastante água pra você poder fazer urinar lá E não ter nenhum problema aqui, beleza? Porque se o correde der vontade aqui vai ficar muito difícil, beleza? Vamos fazer aqui já Ó lá, já vai pular também de novo, ó Beleza, ó Sabe pra cá Não venha com a roupa do combatente, mano Vem pelo menos essa de radiação aqui Que vai Que vai te proteger bastante, beleza? Ó lá, já acertou ele ali Peraí que a gente vai fazer a eliminação dele rapidamente aqui, ó lá Tá, pere pra cá Já era, feita a eliminação Agora o X já foi lá Vai pegar os itens aí Pegou os itens Vamos voltar pra base agora Beleza, olha aqui os itens Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui os itens que veio Peraí Mano, até que deu pra resistir bem, ó Olha como é que tá a HK A ração aqui de soldado também A minha roupa Resistiu bastante até Peraí E esses aí são os itens, beleza? Ó, aqui ficou Tava faltando alguns pra mostrar pra vocês Vamos lá Mais uma vez agora Mas só que a gente vai É, de pistola, beleza? De revólver Vou colocar aqui já pra poder A gente conseguiu ir bastante, mano Sucesso Se inscreve no canal Marca as notificações aí Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Vamos lá Chegamos aqui de novo Agora eu tô com a pistola Sem modificação nenhuma, hein Vamos lá Deixa eu já atrair aqui O devorador Peraí, parece que ele não tá vindo, mano Deixa eu... Ah, mantenha-se afastado, mano É, dessas... Dessas gosmas aqui, ó Pra não ferrar com a sua roupa, hein Beleza? Ó lá, ó Já veio, mano Atraiu ali Eita, cacetada Ó lá Beleza Agora tá vindo atrás de mim, mano Caramba Vai ser tudo de novo Peraí que agora ele vai explodir Então não tem segredo Eu vou tá colocando na... Na tela aí Beleza? No momento, quero que ele expula, mano É só você marcar Mantenha a pistola, é mesmo? Eu vou... Eu vou gastar o resto da minha HK, mano Deixa só... Nossa, mano, me deixou fedendo aqui, mano Beleza Aqui... Eita, cacetada Agora... Vamos pra cá É sucesso Ó lá Deixa eu... Peraí, pra cá, mano Depois o jogo foi lá pro outro lado Já era, mano Peraí que ele vai... Caramba, me acertou ainda, velho Também na 3-20 Ele vai pular, mano Caramba Ó lá, pulou Eu já vou ficar esperando ele aqui, ó Rapaz, a radiação tá como aqui, ó Peraí Ah, rapaz Acertou eu ainda, mano Ele tá correndo atrás de mim Peraí que ele vai pular Aí, ó Vamos acertar ele Mantenha a distância Mantenha a distância Ó lá Eu já vou trocar aqui agora pra cacá Pra eu poder Já fazer a eliminação dele com ela E gastar ela tudinha, sério Vai ter que tomar cuidado Porque esse bicho Senão ele ia encher a energia toda, viu Agora já era, mano Deixa eu arrastar ele pra cá, ó Beleza Vai explodir E vai lá a última vez, mano Então vamos arrastar ele logo pra cá Sem ter em perigo Eita, o X, mano Já quebrou a roupa dele, mano Beleza, já era, hein Ó os itens aí, mano Sucesso, hein, mano Viu bastante coisa, galera Então, mano, olha lá Viu bastante coisa agora A gente vai fazer a divisão aqui, mano Então, sucesso que eu tenho aqui, mano Então, tá Quando já se gostou dessa dica aí Se inscreva no canal Bárquete as notificações Pra não perder nenhum vídeo, hein, mano Um grande abraço E fui!